Se uma moeda é lançada 5 vezes, qual é a probabilidade de saírem exatamente 3 caras, pessoal? Sabe a resposta? Vem comigo, que esse exercício é complicado e muita gente se atrapalha. Tem gente que acha assim, que é 3 sobre 5, né? E 3 sobre 5 é a mesma coisa que 0,6, que é 60%, tá? Mas é que tá errado, pessoal. Porque eu não posso usar o espaço amostral só como 3 caras e 2 coroas, tá? Não é assim que se faz. A gente tem que pensar em todas as possibilidades. Que é o quê? Vamos chamar inicialmente C, vamos chamar de cara, certo? E K de coroa, que é assim que tá em muitos livros didáticos, eles trabalham dessa forma. Então, como eu quero que saia exatamente 3 caras, então pode acontecer o quê? Pode sair cara, 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 coroa, coroa. Pode acontecer de sair cara, cara, coroa, cara e coroa. Todos esses casos são os casos favoráveis, tá? E eu posso ficar aqui fazendo todos eles, mas se você percebeu, ó, isso daqui é um exercício de anagrama. Onde eu tenho 5 letras, certo? São 5 letras com 3 repetições de C e 2 repetições de K. Isso daqui é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Aqui já dá pra simplificar um monte de coisa, ó. O 2 vezes 1 com 2 vezes 1, né? Aqui o 4 dividido por 2 vai dar 2 e o 3 cancela com 3 aqui. Então só vai sobrar o 5 e o 2 que vai dar 10. Então eu tenho 10 casos possíveis dentre 10 casos que eu quero que aconteça, aliás, no meu evento, sobre a quantidade de casos, né? Então são 5 moedas, então vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5. A primeira moeda pode sair cara ou coroa, que são de duas maneiras possíveis. A segunda também, a terceira, a quarta e a quinta. E se eu multiplicar, aplicando o princípio fundamental da contagem, eu tenho aqui 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32 possibilidades. Então 10 sobre 32 é a nossa resposta. Que dá pra simplificar, dá pra ficar 5 sobre 16. Só que ainda não tem alternativa, pessoal. Porém, se você pegar o 5, pra agilizar o nosso cálculo aqui, ó, 5 e dividir por 16, vai dar 0,3125, que é a mesma coisa que 31,25%. Essa é a nossa resposta. Bacana, né?